Oi gente bonita, hoje eu estou aqui para tratar com vocês mais uma vez sobre submissão. E o tema hoje é submissão, a sua melhor versão. Sim, ser submissa é a sua melhor versão. A submissão é algo tratado na Bíblia desde o Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, e os abençoou e deu o direito deles governarem e dominarem a terra, o único pedido de Deus é que eles fossem submissos ao governo de Deus sobre eles. Deus entregou a terra para eles, Deus entregou o governo da terra para eles, e os fez a sua imagem e semelhança. E eles deveriam se submeter ao governo de Deus. Porém, eles foram rebeldes, desnegociaram, eles queriam mais poder e entregaram o governo para o império das trevas. Eles foram insubmissos à vontade de Deus. A submissão também vai ser praticada na eternidade. No milênio, nós iremos nos submeter a Jesus, o rei das nações. Depois, na nova Jerusalém, nós também iremos nos submeter a Deus. A submissão, em Efésios 5, nos lembra que todos nós temos que nos submetermos uns aos outros no temor do Senhor. E que sim, nós mulheres devemos nos submeter ao nosso marido. Mas calma, submissão, lembra? É estar debaixo de uma missão. Então, lembra-te que se submeter ao teu marido é da mesma forma que ele se submete a Cristo. E tu pode imaginar Cristo exercendo autoridade sobre o teu marido de uma forma violenta, opressa, maltratando, menosprezando? Não. Tu não pode imaginar Jesus exercendo autoridade sobre o teu marido dessa forma. Assim como a autoridade que o teu marido exerce sobre ti é da mesma forma que Jesus exerce sobre o teu marido. Aliás, a Bíblia mandou que o teu marido te ame de acordo e da forma como Jesus amou a sua igreja. Isso é submissão. É entendermos que estamos num lugar de proteção, mas estamos debaixo de uma missão. E que no final desta missão, o propósito final de Deus com a nossa missão é trazer a restauração do reino de Deus para a terra. Sim, a salvação é individual e ela não pode ser transferida. Mas o propósito de Deus para ti, para a tua família, é muito maior do que a tua existência. Ele transcede a tua existência porque o propósito final de Deus é trazer o reino dele sobre a terra, é restaurar o universo. E tu faz parte deste propósito. Por isso, tu tens que estar bem posicionado debaixo desta missão. Quando tu te submeteres ao teu marido, tu estarás fazendo a vontade de Deus. Qual é o limite da submissão para o teu marido? É o pecado. Se teu marido quiser que tu peque contra Deus, peque contra a palavra de Deus, então ali, tu pode entrar em desobediência com teu marido. Tu não precisa se submeter a esta liderança dele ou qualquer outra liderança e autoridade que seja exercida sobre você que te levem a pecar contra Deus. Tu não foste feita para ser massacrada, humilhada, menosprezada, ofendida. Não. Porque no plano original de Deus, onde Adão e Eva se submetiam, Deus fez de Eva uma auxiliadora idônea. Lembra-te, uma ézer. Era preciso Eva. Deus olhou Adão e algo Deus viu e declarou que não era bom que Adão ficasse só. O que será que Deus estava vendo? O que Deus percebeu? Que criou dentro de Deus a intenção de criar Eva para ser uma auxiliadora idônea para Adão. Uma ézer. Ela estaria protegendo, cuidando, guardando, cumprindo a sua missão ao lado de Adão. Cada um no seu papel. Porém, ninguém melhor do que ninguém. Ninguém mais importante do que ninguém. Papéis diferentes. Mas os dois, uma só carne. Certo? Então, quando te submeteres ao teu marido, lembra-te que não é por merecimento. Caso o teu marido não seja crente ou seja crente e não entenda a submissão, se submeta a ele por honra a Deus. Escolha obedecer a Deus para atrair o céu para a tua casa, para atrair o favor de Deus para a tua casa, para atrair o sobrenatural para a tua casa. Porque quando tu te submete ao teu marido, tu não te submete por causa do mérito dele, mas porque é uma ordenança bíblica. E uma ordenança bíblica, ela sempre vem acompanhada como uma bênção. Abre o céu sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Chama o sobrenatural para dentro da tua casa. Ora pela vida do teu marido e que teu comportamento, teu proceder, eles santifiquem o teu marido. Caso ele ainda não tenha encontrado o entendimento do que é uma verdadeira submissão e qual é o papel dele na tua vida. Que é te amar assim como Jesus amou a igreja. Deus te abençoe, te traga sabedoria, te traga graça para poder obedecer, mesmo nos dias mais difíceis. Lembra-te, obedecer é sempre melhor que sacrificar. Outra coisa que eu quero te deixar, te lembrar, é que no meu blog, o www.leticiaemtavares, tem um texto de hoje com várias referências bíblicas, um pouco mais aprofundado. Assim como no meu Facebook e no meu Instagram, eu tenho vários vídeos. Não só no YouTube, mas no Facebook e no Instagram, eu tenho outros vídeos que irão edificar a tua vida. E farão de ti uma mulher segundo o coração de Deus. Farão de ti a tua melhor versão. Quando tu sonhares os sonhos de Deus para a tua vida. E quando tu fores aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo para ti. Um beijo, Deus te abençoe.